Estoura do Paredão Menino Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cabaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Bebe cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas de segunda a sexta-feira Vou trabalhar de sexta a domingo, vou farrear o cabaco, tem que ter dinheiro Pra ostentar, quando chega na balada, só encher e derramar, é segunda a sexta-feira Vou trabalhar de sexta a domingo, vou farrear o cabaco, tem que ter dinheiro Pra ostentar, quando chega na balada, só encher e derramar, olha o cabaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cabaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Bebe cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas Quem tiver de bolso liso, vai desocupando as mesas Olha o cabaco, tem dinheiro, está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cabaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Toma cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas Olha de segunda a sexta-feira, vou trabalhar de sexta a domingo Vou farrear, o cabaco tem que ter dinheiro, vai ostentar, chega na balada, só encher e derramar Tá de segunda a sexta-feira, vou trabalhar de sexta a domingo Vou farrear, o cabaco tem que ter dinheiro, vai ostentar, chega na balada, só encher e derramar Olha o cabaco, tem dinheiro, está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Está estourado e quem está de bolso liso, esse aí está dispensado, olha o cabaco, tem dinheiro Está estourado, tem mulher no camarote, está estourado, só tomar isso do bom Bebe cerveja e quem está de bolso liso, vai desocupando as mesas